Olá, eu sou o engenheiro Lages e hoje quero convidar vocês a participarem da semana Campat Construção, que acontecerá de 3 a 7 de outubro. Uma iniciativa da SEBIC com o SESI, SECONCIS e a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, voltada às ações de conscientização da segurança, saúde e prevenção de acidentes no trabalho. E no dia 7 de outubro, vamos coroar as nossas atividades realizando o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas, na indústria da construção, com o propósito de plantar uma semente de cidadania nos estudantes, futuros trabalhadores e empreendedores do país. Junte-se a nós e participe dessa ação que nos transborda de orgulho. Para mais informações, nos acompanhe pelo site e nas redes sociais.